Música Não tenho direito nem razão pra duvidar de ti e para não viver feliz Mas às vezes sinto, se não estás comigo, mesmo estando aqui Sabe Deus, eu sofro tanto inútilmente Morrerei de pena, se este amor termina, só porque me engana esta paixão E devo estar louco pra comentar-me, sem haver razão eu preciso mudar E arrancar essa entrada mentira do meu coração Sabe Deus, se tu me amas ou me enganas E na minha incerteza, seguirei pensando, que tu queres tão somente a mim Não tenho direito nem razão pra duvidar de ti e para não viver feliz Mas às vezes sinto, se não estás comigo, mesmo estando aqui Sabe Deus, eu sofro tanto inútilmente Morrerei de pena, se este amor termina, só porque me engana esta paixão E devo estar louco pra comentar-me, sem haver razão eu preciso mudar E arrancar essa entrada mentira do meu coração E devo estar louco pra comentar-me, sem haver razão eu preciso mudar E arrancar essa entrada mentira do meu coração E arrancar essa entrada mentira do meu coração Sabe Deus E arrancar essa entrada mentira do meu coração E arrancar essa entrada mentira do meu coração E arrancar essa entrada mentira do meu coração E arrancar 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 mentira do meu coração